Eu quero agora falar de meteorologia, afinal aqui é tempo e dinheiro. Deixa eu falar um pouquinho de tempo. Então, Gleidson, vamos aos destaques do Notícias Agrícolas. Qual é a informação? A informação que a Virginia Alves nos coloca na tela é que o Brasil terá semana com ar muito seco e com alerta amarelo para a umidade na região central. Já estou percebendo isso, né? Chuvas ficam restritas apenas ao Rio Grande do Sul e não conseguem romper o bloqueio do ar seco, infelizmente. Vamos mostrar isso em tempo real, Gleidson. O satélite NOA, mostra aí para a gente como é que está o NOA em tempo real. Vamos ajustar a tela para entrar o radar. O Gleidson, aí Gleidson, botou o radar. O radar é essa imagem aí em tempo real, o momento em que nós estamos vendo aí as chuvas passando pelo Uruguai e entrando no Rio Grande do Sul, cobrindo aí uma parte de Santa Catarina de umidade, mas as chuvas estão mesmo em cima do Uruguai. e umidade para a gente aqui em cima. Só no norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, uma faixa do centro de Minas, é o que a gente vê nesse instante. Enquanto que no centro do Mato Grosso, o ar, a Rondônia e Bolívia, também pegando uma faixa que entra no Goiás, até lá no alto da Bahia, tempo seco, seco, seco. Muito bem. Então, dito isso, vamos chamar a Climatempo para saber das máximas e mínimas desta segunda-feira. Gleidson, Climatempo no ar. A semana começa ainda com tempo firme na maior parte do Brasil, mas novas áreas de instabilidade já trazem chuva forte em grande parte do oeste e sul do Rio Grande do Sul. Vai ser um dia marcado por muita nebulosidade e com chuva que acontece em vários momentos. Por outro lado, o tempo ainda continua firme em Santa Catarina e no Paraná, com alguns períodos de nebulosidade entre as capitais Curitiba e Florianópolis. Grande parte do sudeste com tempo firme e seco, centro-oeste com baixo índice de umidade relativa do ar e sem chuva ainda entre o interior da Bahia, região do Tocantins e também no Piauí. O tempo ainda continua muito ensolarado e com calor persistente na região de Teresina, mas ainda tem previsão de chuva forte em vários momentos no Alagoas, leste e sul da Bahia. A nebulosidade também aumenta no Sergipe e tem previsão de chuva em vários momentos, que pontualmente pode vir com moderada intensidade. Pancadas isoladas desde São Luís até a região de João Pessoa. No norte do Brasil, calor ainda sendo destaque, mas pode chover com risco de trovoadas em Manaus e na capital Belém. A máxima chega aos 20 graus em São Paulo, 24 graus em Belo Horizonte, calor de 34 graus em Cuiabá e em Campo Grande, a máxima chega aos 28 graus. E a Brasa está às 34, aqui a gente no máximo 20. Ok, vamos ver como é que fica o tempo para os próximos sete dias, aquele prognóstico do IMET com o programa Cosmo no ar. Está aí no ar, vamos ver a partir de amanhã, Gleidson, 28 de junho. Vamos ver como é que fica, pode soltar. 28, então, tem essa configuração, aquela frente entra no Rio Grande do Sul até quarta-feira, mas ela vai para o mar na própria quarta-feira, hein? Dia 29, ela está fora do radar. Dia 30, tempo aberto. Dia 1º, igualmente, 1º de julho. Olha como é que a gente começa o julho. Tempo seco, tudo aberto. No dia 2, sábado, que tem uma umidade querendo entrar no Rio Grande do Sul, mas não avança, fica só no sul. Assim, no dia 3, 3, domingo, para segunda-feira, que tem aquela faixinha de umidade no sul do Rio Grande do Sul. Enquanto que umidade mesmo só lá na Amazônia. O restante do Brasil, tempo seco. Dá um repeteco aí, Gleidson, para o pessoal prestar atenção. Vamos lá. A partir de amanhã, 28, pode seguir. Pode soltar. Aí vai. Daqui a pouco, essa frente vai embora lá do Rio Grande do Sul e o restante do Brasil, o tempo todo, seco, seco, seco. Essa é a tendência. Bom, dito isso, vamos deixar formar. Dia 2, para. Isso, dia 1º, domingo, dia 2. Sábado e dia 3, domingo, dia 3. Dia 3 de julho e domingo. Paramos no domingo, isso. Agora vamos ver aqueles três mapas do agroclima. Aquela acumulada de chuvas em 15 dias. Nada, né? Acumulada de tempo seco. Vamos lá. Do dia 27 ao dia 1º. Então, 27 amanhã até o dia 1º, que é sexta-feira. Agora pulamos para o dia 2, sábado. Dia 2 até o dia 6, quarta-feira. Nada de catibiribas. Olha como fica. Até a umidade lá da Amazônia diminui. Aí, do dia 7, do dia 7 em diante, terceiro mapa, 7 a 11, até a outra segunda-feira. Só mudou a data, né? Porque o clima, a configuração absolutamente é a mesma. E aí, do dia 6, 2, 5. E aí, do dia 3, 5. E aí, do dia 7.